Júlio Mora, cara bonita, sua gente bonita Alavio Baby, você me ama? Você me quer? Só pensei Alavio Baby, você me ama? Você me quer? Alavio Baby, você me ama? Ela me ama, ela me ama, ela me ama Ela me ama, ela me ama, ela me ama Eu morar até no chão Eu gosto de gasolina quando tirando o salão Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa mina só quer choque, só quer ela no patrão E depois a mariculha pra fazer o pé Mas quando o dinheiro acaba na minha vida é foda Alavio Baby, você me ama Alavio Baby, você me ama Alavio Baby, você me ama Essa mina é foda Alavio Baby, você me ama Alavio Baby, você me ama Alavio Baby, você me ama Ela me ama Ela me ama Ela me ama meu portão Eu me amei no patrão Ela me ama meu carro Demorava minha noção Eu gosto de gasolina Eu gosto de gasolina Pra fazer o seu cabelo, pra gastar o meu dinheiro Essa mina só quer choque, só quer ela no patrão E depois a mariculha pra fazer o pé Mas quando o dinheiro acaba na minha vida é foda Encontener assim Ela me ama Para que eu veia Ela me ama Ele, reencurta Contra o pecado, acabou, nossa! Show de bola! Planeta na ação, você vê! Lime pra voar! Tem participação! Na semana que daqui a pouco vamos pensar...